Olá, seja bem-vindo. O título do projeto é o chamado para uma carreira fora do serviço público o papel do Colin nos processos de transição de carreira. O Colin é uma forma de relacionar-se com o trabalho e pode ser traduzido no Brasil como chamado ocupacional e implica em uma manifestação dos interesses próprios mesclados com as demandas sociais. Já a transição de carreira pode ser concebida como um processo de transformação na visão de mundo e de si, onde existem etapas de reavaliação, descontentamento, crise e reestabilização. É importante ressaltar que o nosso plano inicial era aplicar as mesmas medidas em servidores públicos e não servidores para comparar as duas amostras e compreender as diferenças entre os grupos. Mas, devido à pandemia, nosso acesso aos servidores públicos ficou mais restrito, então aplicamos as escalas em apenas 12 servidores públicos e 65 não servidores. As escalas utilizadas foram a CVQ, que mede características transcendentais de propósito e orientação pró-social referentes ao Colin. A BCS, mede o quão relevante é o consulto para o participante, verificando ou não a presença do chamado. A EVTR, de forma resumida, averiga os valores. A EST, verifica a satisfação com o trabalho. Os resultados com a amostra geral demonstram que a satisfação de vida possui uma correlação significativa com a satisfação no trabalho e identificação da presença de um chamado. Essa existência também se correlaciona positivamente com a satisfação no trabalho, enquanto a busca por um chamado parece ter uma relação negativa com a satisfação com a vida. Por fim, buscar e vivenciar um chamado são construtos que se relacionam entre si. Os resultados com os servidores públicos indicaram que somente a satisfação com o trabalho apresentou correlação com outras variáveis, sendo esta positiva para valores de orientação de conservadorismo e busca e viver um chamado. Em referência à tabela 1, o construto de valores se comportou conforme a teoria, que o identifica como um princípio supraordinal, que independe de outros construtos, como buscar ou ter um chamado. Pessoas de ambas orientações, ora mais conservadoras, ora aquelas que buscam autopromoção e novas experiências, podem sim estar buscando ou atendendo um chamado, bem como podem igualmente sentirem satisfação no trabalho. A presença do chamado na carreira presente pode explicar a satisfação com o trabalho, que por sua vez, como estudos em psicologia do trabalho indicam, tem forte impacto na satisfação generalizada com a vida. É interessante observar que a busca por um chamado, por outro lado, tem relação com a frustração e acaba reverberando na satisfação com a vida. Com relação à tabela 2, buscar ou experimentar um chamado pode ser um dos fatores que colaboram para a satisfação do servidor público quando se trata de seu trabalho. Mas, em teoria, a procura deveria ser internamente, ou seja, na mesma carreira. Por sua vez, apenas pessoas que valorizam a segurança e outros elementos conservadores parecem expressar maior satisfação com esse tipo de ofício. As palavras-chave são colhe em servidor público e transição de carreira. Muito obrigada por assistir. . . . . . . . .